Os moradores da rua 7 de setembro, bairro Cidade Alta, estão com medo de um porte de energia elétrica, que é um porte de sustentação do espio de energia elétrica que está aqui nesse local. É que há duas semanas atrás um caminhão estava dando ré aqui e acabou batendo nesse porte, olha, estragou, danificou toda a estrutura do porte. Ele está tombado, conforme você observa aí em nossas imagens. E o que ainda está dando sustentabilidade, que está sustentando esse porte em pé, são os fios de alta tensão. Inclusive com vários prejuízos aqui já para os moradores. Os cabos de energia elétrica que vão para as residências, eles estão todos esticados. O cabo ali daquela clínica acabou cedendo, uma boa parte lá do cabo também danificando a estrutura. E isso vem prejudicando esses moradores que estão com medo de a qualquer momento esse porte chegar a cair para cima das residências e causar um estrago e quem sabe até um acidente fatal que pode acontecer aqui nesse local. Vou conversar aqui com a moradora que vai falar, vai relatar para a gente esse problema. Tem mais de duas semanas já, professora, que isso aconteceu? Já, mais de duas semanas. Eu telefonei para 0800 Belém e disseram, Ah, mas vocês têm que fazer uma reclamação aí na celpa local. Só que eles estão passando aqui, eles estão sabendo que está tendo esse poste aqui. E meu medo é que incendeie todinho isso aqui, porque ele tem várias ligações, são muitos fios traçados aí e vai cair, porque eu tenho medo de alguma tempestade dar e esse poste dar nada uma vez. Na verdade, o que está segurando o poste já são os cabos de alta tensão. Só os cabos, é. A minha casa, eu estou com medo de ser atingida, porque o fio está desticado e eu tenho certeza que quando ele cair, vai arrancar um tampo da minha casa. Então, gente, pelo amor de Deus, procurem fazer uma reportagem que eles fiquem sensibilizados para que venham mudar esse poste, para que não tenha prejuízo nem uma moradia aqui, porque são várias residências que são puxadas. Pode ser afetado com a queda desse poste. Exatamente. A professora Livramento, ela mora aqui, está preocupada com essa situação, não é para menos. Ela quer que a Rede Celpa, a empresa que é responsável por esse setor, possa fazer a troca desse poste. Por incrível que pareça, é que há poucos dias atrás, tinha uma equipe de servidores da empresa que presta serviço para a concessionária de energia elétrica, fazendo justamente a vistoria nos cabos de alta tensão e também nos portes aqui de Monte Alegre. Acho que nesse aqui eles não passaram e não viram esse problema que está acontecendo aqui, que é um problema sério. Se você observar bem em nossas imagens, você vai ver que o porte realmente cedeu após o caminhão ter batido aí e a estrutura dele bem no meio está rachada. Você observa que realmente está um perigo isso. Até aquela caixa ali, olha, que fica um medidor de energia elétrica também, ele já ficou aberto ali em decorrência desse barco. Os moradores estão com medo desse problema, resolveram denunciar para que alguém responsável por esse serviço da concessionária Rede Celpa possa vir aqui solucionar o problema, trocando esse porte, porque a qualquer momento pode causar uma tragédia aqui na 7 de setembro. Obrigado.